Pergunto se eu comparo o Brasil, uma Líbia, Iraque ou Saddam. Não, primeiro, cada país tem uma peculiaridade. O que eu comparo, na realidade, é a característica da ação da OTAN no que diz respeito às suas ambições. Porque, claro, nós sabemos que o Brasil é muito maior, muito mais rico, muito mais poderoso em todas as searas do que Líbia e Iraque. Mas, se conseguem sustentar uma contenda com a Rússia, que tem 7 mil mísseis nucleares, 7 mil ogivas, não seria o Brasil um país que eles, vamos dizer assim, respeitariam no sentido de que suas ambições não fossem tentadas contra o Brasil. Claro que o Brasil é muito mais rico, maior, mais heterogêneo, extensa área de cabotagem, 8.511.000 quilômetros, mais 210 milhões de habitantes, perfeitamente. Não resta dúvida sobre isso. Agora, a grande questão é nós olharmos para o fato de que nem a Rússia, de alguma forma, intimida os interesses desse pessoal. Espero ter respondido a contempo, e eu sempre digo, respeitando a divergência, que é o mais importante de quem se pretenda exposto na rede social para defender uma ideia. E a ideia que a gente defende é a ideia de que a soberania do Brasil deva preceder qualquer tipo de divergência entre brasileiros. nada.